E aí, Gênesis, aí! Essa pensa é só pra você. É... Quero aproveitar que todo mundo tá reunido aqui. Maltinho, vem cá! Ai, Ravis. Pelo amor de Deus. Quero agradecer a cada um que tá aqui hoje, né? Se a gente for parar pra refletir, assim, de verdade, ela nem sabe o que tá acontecendo aqui. Mas, é... Eu quero agradecer a presença de cada um, tá? Vocês são muito especiais. Quero que vocês se sintam privilegiados pela Eloá, por vocês participarem, né? De cada ciclo, de cada fase dela. É... Como a Giovana disse, né? Acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira. Amiga, não é só a festa da Eloá. É a transformação em você, no Luiz, assim, um ano que ela vai completar. Não é só um ano da Eloá, mas sim a transformação que vocês tiveram. E se hoje eu e o Luiz chegamos até aqui, foi pela graça de Deus. Então, eu quero exaltar o nome de Deus nessa tarde, eu quero exaltar o nome de Deus nesse domingo, né? Porque se não fosse ele, se não fosse pela graça, pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. porque por vários momentos até eu e o Luiz chegamos desacreditados no nosso relacionamento. Alguns que estão aqui presentes sabem o que a gente passou para estar aqui hoje. Cada um sabe a importância disso tudo que está acontecendo. Porque lá, cinco anos atrás, Deus já tinha prometido, Deus já tinha entregado em palavra, em profecia, tudo que está acontecendo hoje. Então, eu sou muito grata a vocês, mas primeiramente eu sou muito grata a Deus por tudo isso que está acontecendo, amém? E eu quero fazer uma oração aqui junto com vocês, com a presença de vocês, tá bom? Então, eu quero que cada um de vocês feche os olhos e vamos orar pela vida da Eloá, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, e nos conceder, Pai, a vida da Eloá, para que nós pudéssemos cuidar, Senhor, e zelar pela vida dela. Pai, hoje não é a data que o Senhor escolheu para que ela viesse ao mundo, a data exata é dia 15, mas nesta tarde, Senhor, eu quero abençoar, em nome do Senhor Jesus, a vida da minha filha, Pai. Eu quero, Senhor, declarar sobre a vida dela, Senhor. Bens são sob medidas, Pai. Que ela seja, Senhor, a menina dos seus olhos, Pai. Que onde a Eloá colocar a planta dos pés dela, Senhor, ela possa trazer a luz, ela possa trazer o seu amor, que ela possa trazer o céu, Senhor, aqui nesta terra, Pai. E que ela, Senhor, com quem ela se relacionar, com quem ela tiver amizade, Pai, que ela seja uma benção, que ela seja a luz, que ela seja usada, Senhor, através da tua palavra, Pai, através das tuas promessas, Senhor. Essa tarde, Pai, eu engrandeço o teu nome, Deus, eu engrandeço o teu nome, meu Jesus, e te agradeço, Senhor, por todas as vidas, por todos os familiares, por cada um que está aqui. Eu te agradeço, Pai, pelo seu cuidado, Senhor, com a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, que o Senhor abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém! Amém? Vamos! Aí, agora, a gente vai cantar um parabéns diferente, e a gente vai treinar o parabéns, tá bom? Primeiro, a gente vai treinar o parabéns, e depois a gente vai cantar. Lorela, tu vem lá. Hã? Lorela. Então, vai ser.